Oi, amiga! Bom dia, amiga. Você tá sabendo da novidade, né? Não, qual? A gente fala que o Rodrigo vai passar aqui de novo, terceira vez. Não, não, não. A Vicky vai trabalhar no comercial agora. O quê? Exatamente isso. Ela acabou de me falar. Inclusive, olha... Ai, eu já tipo tanto esse casal. Oi, meninas. Tudo bem? Cheguei, hein? Ai, amiga. Tava faltando você aqui, juro. E aí, Mari? Tudo bem? Ai, ela falou comigo. O que que eu faço agora? Fala alguma coisa. Por que que eu tenho que ficar burra quando ela tá aqui? Acho que a Mari me gostou muito da minha chegada aqui. É que eu tô cheia de trabalho aqui, mas... Bom, bem-vinda. Se precisar de alguma coisa, tô por aqui. Obrigada. Ai, gente, vou ter que ir embora, né? Eu reuni algum cliente lá no Cafundade Judas. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu acho melhor Te dar outra Obrigada Não, ela não vai usar a caneta pra... Ai, meu coração Ela sabe como ela fica quando ela faz isso Gente, eu tô apaixonada, não precisa Ela tá percebendo que eu não paro de olhar pra ela Ai, esse pescoço dela Meu ponto fraco Ai, meu preço Disfarça, disfarça Disfarça Olha aqui, meus amigos Bora tomar uma cerveja quando acabar aí? Claro, top sim Vai ser ótimo juntar todo mundo Já até terminei aqui É que eu tava pensando só nas duas mesmo Até a próxima Até a próxima